Yeah Meet Setzão Atrás de um sonho, nesta batalha Carrego a prensa em mim e o medo já não me atrapalha Saí do escuro, vivia isolado Longe do mundo, desmotivado Perdi a esperança, tudo o que tinha Se existiu alguma culpa, então foi só minha Sem nada, nem ninguém, andava perdido Olhava para a minha vida, não fazia sentido Sem peraí minutonia, sem paixão por nada Perdi a alegria que foi levada pelo tempo Sem vontade de tocar, sem vontade de escrever Sem razão para acreditar que um dia podia vencer Abandonei o rumo, desisti de tudo Até que um dia ouvi uma voz que veio lá de fumo Por favor não vares, nunca deixes de cantar Não te quero desistir, nunca pares de sonhar Continuo a batalhar, porque ainda não é o fim Sei que tu vais conseguir, tens de acreditar em mim São essas as palavras que ainda me recordo Que me ajudam no caminho e jamais esquecerei Se a vida é que é só uma, temos de vivê-la Sem que fracassar, com o destino tem Não vou mais parar, não vou desistir Tenho de tentar, o caminho vou seguir Vou seguir É este o meu sonho, a minha vida Que a minha voz esteja ouvida Vou acreditar e venha te enviar Não paro de sonhar, porque um dia sei que vou vencer Estou decidido, não paro por nada Nunca serei vencido, continuo na estrada Não sei para onde vou, mas sei que vou seguir Apaguei de mim a palavra desistir Na minha vida, tento a minha sorte Aprendi com o passado, tornei-me mais forte Com calma e paciência, vivo o presente Até chegar o dia em que direi Finalmente, sim, eu acredito e por isto lutarei Cada vez mais perto e um dia vencerei Mesmo que digam que não, vou ter quem me diga sim Quem me diga sim, quem me diga sim, quem me diga em frente Estamos aqui para ti Agora sim estou pronto Pronto para vencer Preparado para fazer tudo acontecer Continuar a insistir, a deixar uma saída Chegar a minha altura e fazer só disto vida Futuramente olhar para trás, virar fundo e sentir De que nada foi em vão e acabei de conseguir Vou lutar pelo que amo Porque neste país que insisto, persisto E que a vida não desisto Falem do que quiserem, não me vou desmotivar Um dia se cair, voltarei a levantar Não vou mais parar, não vou desistir Tenho de tentar o caminho, vou seguir Vou seguir É este o meu sonho, a minha vida Que a minha voz esteja ouvida Vou acreditar e venho a te enviar Não paro de sonhar porque um dia sei que vou vencer Cada dia é um novo dia Uma nova oportunidade de vencer De podermos lutar por tudo aquilo que acreditamos Porque nesta vida só somos felizes Quando fazemos aquilo que mais amamos Por isso Já não paro, não desisto Vou à luta, a música é a minha vida E disto irei viver porque tenho sempre alguém que me escuta Me motiva que me desco e te vais vencer Não vou mais parar, não vou desistir Tenho de tentar o caminho, vou seguir Nada mais virá parar Nem sequer por um momento Porque quando acreditar, luto com todo o sentimento É este o meu sonho, a minha vida E a minha voz esteja ouvida Vou acreditar e venho a te enviar Não paro de sonhar porque um dia sei que vou vencer Acredita em quem tu és Acredita no teu sonho Acredita no que sentes Acredita no que sentes Aposta naquilo que te faz feliz Acredita no teu sonho